Música Fala galera do YouTube, a gente fala de um outro artista e está começando mais um vídeo Hoje eu vou fazer a maior bolha de chiclete do mundo, da sua cidade, do país, do universo Hoje eu vou pegar o máximo de chiclete possível e ficar bem na minha boca E vou fazer uma bolha gigante, uma bola gigante de chiclete Eu não sei se vocês já viram fazer alguém fazer isso, uma bolha de chiclete Mas é simplesmente isso aqui que está aparecendo nessa foto aqui E aí tipo assim gente, eu vou comer, sei lá, 20, 30, 40, o máximo de chiclete que eu conseguir Aquele chiclete pequeno, acho que chama Platinum, se eu não me engano Mas eu não estou fazendo propaganda de graça Mas é o seguinte gente, eu vou comer o máximo que eu conseguir E vou tentar fazer essa bolha, essa bola de chiclete gigante E se você já gostou do título desse vídeo, já vai deixando seu like aqui embaixo E também não se esqueça de se inscrever no canal Porque nesse canal eu só vídeo toda segunda, quarta, sexta, sete horas da noite E se você não tiver inscrito, você vai perder todos esses vídeos E é muito importante você estar inscrito, gente E também me siga na minhas redes sociais, se está aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram eu estou postando a minha rotina E se você quiser me acompanhar mais de perto, você precisa me seguir lá Para você não perder nada E gente, vamos parar de enrolação, vamos para o vídeo Eu tenho que comer um grande chiclete, minha boca vai ficar até doendo O banco vai fazer aquela marquinha lá que todos os adolescentes querem Que querem que marca a mandíbula E aí se eu comer muito vai acontecer isso Mas eu acho que não, gente, daí demora É coisa de genética também E tem N fatores para você ter isso Então, bora lá para o vídeo, vamos parar de enrolação Bom gente, então para começar esse vídeo Eu peguei esses chicletes aqui, uma caixa de chicletes que minha mãe comprou para minha avó E eu acho que minha avó não vai conseguir chupar muitos chicletes Por causa que é dentadura e tem perigo de grudar, né Porque as pessoas antigamente, a maioria deles não tinha condições para ir no dentista E aí tiveram que colocar dentadura, né, para ficar bonito Mas o negócio é o seguinte, gente, vamos começar abrindo esses chicletes aqui E comendo, que eu vou ter que comer bastante chiclete para fazer a maior bolha de chiclete Já peguei um aqui para dar uma adiantada no expediente Mas precisa de muito, então bora Tem um de cada lado, tem um de cá e outro de cá Galera, minha garganta começou a arder por causa do que eu hortelã Começou a grudar com o meu aparelho Tô com medo de estourar meus bractes e sair Tá começando a grudar até meus olhos saindo água Nossa, esse trem deve ser forte mesmo Quatro, seis, oito, dez, doze Olha o que tá, já foi Mas tem muito mais ali Tá muito grudado o meu aparelho Fica o que eu inventar, gente Vocês tem que deixar o like nesse negócio Olha o que eu tô fazendo Gente, vocês não estão entendendo o que tá acontecendo Olha no cânibre da minha mandíbula Doendo tanto que eu mastiguei O negócio tá ficando grande, gente Não vou nem mostrar a minha boca que é feio, né, gente Nossa Quase engoli agora É grandão assim Vai fazer uma bola gigante Nossa Não dá certo Ó Fica definida a minha mandíbula depois desse vídeo Com certeza Vou fazer a minha primeira bola Deixa eu concentrar Porque isso requer concentração Requer agilidade Praticidade e flexibilidade Das línguas Meu, meu A gente tava fazendo a bolha gigante de chiclete E aí, então, eu voltei pra ir lá atender Achei de giro, né É grandão assim Agora imagina Quando terminar de colocar Todos esses chicletes Ele grudou tudo na boca Grudou tudo aqui, assim, ó Muito sangue, vai comer mais dois Tá O que eu tô fazendo Quatro Depois desse vídeo que eu vou passar mal Tenho certeza é muito doce Aproveitando que a gente tá no vídeo de chiclete Eu vou ensinar a vocês como Mascar chiclete Isso mesmo, gente, ó Ninguém sabe Mas é simples Primeiramente, você precisa pegar o chiclete, né Abre o chiclete Depois Pegar A cápsula que você tá dentro Colocar na boca Aí depois disso Espera um pouquinho Uns Três minutinhos Depois você começa a mastigar Mastiga de um lado Agora mastiga do outro Mas pera aí que você tem que inverter Porque esse lado aqui tem um chiclete gigante Esse lado de cá Tem um pequenininho Deixa eu inverter aqui Aí, agora Se mudou de lado Você vai mastigar esse lado aqui também Então vai, bora Mastiga um, três Mastiga outra vez E depois vai pro outro lado de novo Vai, já é difícil Pronto, agora você tá do outro lado Mastiga de novo Aí vocês podem dar uma variada também Então se você não quiser mastigar nenhum dos lados Mastiga na frente, assim, ó Quando você não quiser Mastigar nenhum dos três lados Você mastiga com a língua de cima pra cima Assim, ó Isso aí É simples, fácil e rápido Gente, eu vou falar uma coisa muito sincera pra vocês Muito sincera Muito difícil comer e sujar um chiclete Tá muito louco com isso Acho que Mas nem um youtuber fez isso antes Não sei, não pesquisei Deu ideia agora Eu falei, ah, vou gravar isso Será que é uma coisa diferente Não sei se a galera vai curtir E se a galera curtir Eu posso comer mais chiclete Eu fico observando a cidade, gente Eu tô aqui faz uns dez minutos já Olhando a cidade Tentando mastigar aí Pra fazer uma bolha Porque pra quem não sabe Você precisa tirar o gosto Tudo antes Pra depois você conseguir Fazer a bola gigante Porque quando tem doce Não consegue Fazer Retrapalha um pouco Faz dez minutos que eu tô mordendo isso aqui Antes de ir com os chicletes já comi Porque eu Perdei ter as contas Faz um negócio índico Eu vou Fazer essa bolha A gente vai fazer a maior bolha De chiclete do mundo Então já prepara O replay Porque vocês vão ver A bolha de chiclete Brontola Então Vambora E aí É Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ah, é isso aí. Eu não Eu não Nem quero mais Gente do céu Eu acho que isso ai já deu Fiquei com nojo daquele negócio ali Gente essa ai foi a maior bolha de chiclete Que eu consegui fazer com a chiclete Espero que vocês tenham gostado disso né Porque foi uma coisa tão aleatória que eu fiz Só pra ver se vocês gostaram mesmo Porque se vocês apoiarem esses vídeos aleatórios que eu faço também Vou começar a trazer Acho que na quarta-feira Acho que dá pra trazer uns vídeos aleatórios que eu faço Mas a rotina normal do canal vai ser isso gente Então foi isso Se você gostou dessa bolha que não foi grande Eu achei que ia ser maior e não foi Deixa seu like aqui embaixo E também inscreva-se no canal pra vocês não perderem nenhum conteúdo que eu trago aqui Porque se você não tiver inscrito Você vai perder os conteúdos Eu sou ali quem ta subindo ali quem ta vendo aqui Apoio na minha ovelha Apoio na minha ovelha Aí Davi Tá bom? Tá bom? O que que eu vou fazer? Pra mostrar Pra mostrar Pra mostrar Só vou mostrar uma coisa Ó Ó O que que você não vai fazer Davi? Tá bom? Acorda Tá bom Quanto você já pegou? Dois Nossa Não tô conseguindo nem ver uma chiclete na minha frente É um veterinário Ah não Não fiz Mostra aí o que você quer fazer Vai Ó Ó Quer fazer uma bolha de chiclete? Boa Tá rápido Tá rápido Vamos ver Vem aqui Quero por aqui Uma coisa assim Se eu tiver errado aí É porque eu nem sei que dia que eu tô Nessa pandemia Eu tô mais perdido Que segue em tiroteio Pra vocês não terem ideia E gente Vocês viram lá Davi tá fazendo um presentinho Vai riscando lá E minha mãe tá aqui em casa Como ela tá de férias E as férias dela vai acabar hoje No dia que eu tô gravando esse vídeo Então Se você já tá vendo esse vídeo É porque já acabou faz tempo Mas é o seguinte Que é Tá fazendo um cartãozinho pra ela E gente Olha que dia bonito que tá esse Minha boca tá doendo Que bonito Olha aí Olha que solta Olha que solta brilhante Olha eu vou mostrar o sol pra vocês E gente Foi esse vídeo Eu vou ficando por aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado Se você me apoia Atrás de mais vídeos Dessas coisas de Maior chiclete do mundo Maior coisa do mundo Escreve aí nos comentários Que eu quero saber E também Não se esqueça De se inscrever no canal Porque nesse canal Eu só vi toda segunda Quarta, sexta Às sete horas da noite E se você não tiver inscrito Você vai perder esses vídeos Por isso é muito importante Você se inscrever no canal E também não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Estão aparecendo aqui em cima Porque lá no meu Instagram Eu posto a minha rotina Se você quiser me acompanhar Mas de perto você Precisa me seguir lá Pra eu não se inscrever em nada Também E gente Foi esse o vídeo Valeu Falou E até mais Tchau 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 O que é isso?